As pessoas tendem a conectar mais e a ter mais confiança com pessoas assim. Então, é muito simples isso, se colocar no lugar da outra pessoa. Sim, é simples entender esse conceito, é simples, mas pode ser um pouco difícil e até complexo fazer isso no dia a dia. Mas, com a prática, você consegue fazer isso de uma forma mais natural, de se colocar no lugar da outra pessoa. Então, você coloca no lugar da outra pessoa, seja no seu trabalho, com sua equipe, com seus colegas de trabalho, seja na escola que você estuda no colégio, com seus colegas de classe, com suas professoras, seja com a sua família.